Música Centenas de pessoas deslocadas internamente na República Democrática do Congo foram forçadas a fugir dos combates na região de Iturri. Segue o aumento de ataques de milícias em várias aldeias. Desde 2017, já são mais de 60 mil pessoas deslocadas. Os confrontos no Suraum obrigaram mais de 11 mil pessoas a refugiarem-se no vizinho Chá de 10 de dezembro, das quais 4 mil só na semana passada, afirmou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur. A última semana africana foi dominada pela situação na Líbia e na Gâmbia, assim como pelo colóquio sobre os camarões e a circulação de medicamentos falsos no continente. Música 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 Música